Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim ensinar pra vocês como pregar o cos anatômico. Então, no vídeo passado eu ensinei vocês a modelar. Pra quem não assistiu ainda, dá uma conferida ali nos vídeos passados. E agora eu vou estar ensinando vocês a pregar o cos anatômico. Vamos lá? Então, aqui pra gente dar início, eu já cortei os meus dois cos. Então, lá eu ensinei vocês a modelar e eu expliquei como fazer o corte dele também, tá? Então, já estou com os dois cos cortadinhos e o meu chartinho já pré-montado, né? Só falta fazer a bainha e colocar o cos. É uma bermudinha, então, eu vou estar abrindo o meu zíper pra estar colocando o nosso cos. Então, o primeiro passo que a gente vai estar fazendo é... Peguei meu cos, dobrei ele ao meio. Então, aqui ele tá dobradinho, ó. Certo? Ó, aqui é a partezinha dele dobrada, tá? E aqui é ele no comprimento total. Então, a gente vai estar fazendo um piquezinho nessa parte aqui de baixo, ó. Essa partezinha a gente pode ver que ela é mais arredondadinha, é a parte que fica fixa na nossa cinturinha. Então, é onde ele ajusta melhor. Essa parte onde a curva, ela é menos acentuada, é onde a gente vai dar um piquezinho nesse meio aqui, ó. Então, peguei a dobrinha, vou fazer um pique aqui, certo? Um pique pequenininho, só de marcação mesmo. E a mesma coisa no nosso outro cos. Ó, partezinha dobrada. Então, essa aqui tem um arredondado menos acentuado, a gente faz um piquezinho também, certo? Agora, com a ajuda de alguns alfinetinhos, ó, separei eles aqui nessa tampinha, a gente vai estar pegando o nosso cos e eu vou ver o lado direito do meu cos. Então, esse aqui é o lado direito. E o piquezinho, eu vou estar encaixando um cos na parte de dentro. Esse pique, ele vai vir na minha costura central das costas, que é essa costurinha aqui, ó. Tá? Então, aqui do lado são duas pencezinhas e a do meio é a minha costurinha do gancho traseiro. Então, é onde eu vou estar colocando um cos do lado direito, direito com avesso do meu chartinho, por dentro. E o outro cos vai vir no lado direito com direito, direito do cos com direito do meu chartinho, ó, por fora. Vou encontrar os dois piquezinhos na minha costura central do gancho traseiro, tá? E eu vou pôr uma alfinetinha aqui de pezinho, que é aquele esqueminha, né, que a hora que a gente costurar ela não vai estar quebrando a nossa agulha da máquina. E a gente vem alfinetando ele todinho pra cá, ó. As pencezinhas minhas, no caso, essas aqui, ó, vou estar virando pras costas, tá? Vou pôr outra alfinetinha. Assim, quem tiver já prática pode fazer direto na máquina, nem precisa alfinetar tudo. Eu tô alfinetando pra quem mais é iniciante, né, tá aprendendo agora também, pra facilitar o serviço de vocês. E sempre, ó, essas três partezinhas aqui bem juntinho, ó, da cintura com a beiradinha do cos, tá? Pra não acontecer da gente costurar um cos no chartinho e o outro cos ficar sem costura, tá? E venho alfinetando. A gente vai fazer isso em toda partezinha. E aqui, ó, a partezinha do zíper eu venho também, ó. Olha bem certinho. Um fineteinho aqui. Então, sobrou um tantão, tantão, né, um bastão-tão mesmo. Que, assim, não é necessidade de ser muito grande a sobra, mas é que nem lá no vídeo do cos que eu ensinei a vocês, era de uma sainha. Eu fiz até assim, deixei três centímetros maior. Esse aqui eu deixei um tanto a mais, mas não tem problema, porque o importante é sobrar. Então, aqui, ó, tá a minha vista. O que que acontece? Eu vou dar uma cortada, uma parada aqui, mas mesmo assim ainda tem que ficar uma sobra, tá? Pra gente poder fechar a lateral do cos. Então, vou cortar só um pedacinho dele. Ó. Mas ainda tem aqui a sobrinha, certo? Vou fazer o mesmo processo desse outro lado aqui, ó, da cinturinha, ok? Então, agora eu vou tá passando a costurinha, ó, de meio calcadorzinho da beiradinha pra dentro do nosso cos. Então, aqui, ó, costurinha de meio calcadorzinho da nossa beiradinha pra dentro. Agora, eu vou tá tirando os alfinetinhos pra gente finalizar o cos. Agora, a gente vai tá fechando a lateral do nosso cos. Então, nós vamos pegar bem aqui, ó, começar bem no... do ladinho da nossa vista aqui, certo? Onde você sentir que tá o começo da sua vista, só que a gente vem reto, a gente não vem seguindo a vista. Porque se a gente seguir essa marcaçãozinha que é a nossa vista, a hora que a gente levantar o nosso cos, ele vai tá dando uma entortadinha, uma arredondada, né, na lateralzinha dele. E o que a gente quer é que ele fique reto. Então, eu começo aqui e desço retinho, tá? E a mesma coisa do outro lado. Então, vai ficar assim, ó. Certo? Agora, eu vou tirar esse excesso. E aqui eu posso tirar esse biquinho. E ele vai ficar retinho, ok? Agora, eu vou dar uma vincada, ó. Vou fazer esse do outro lado também. Vou tirar aqui o excesso. E vou subir ele aqui também, ó. Vou subir ele todinho. Só que eu vou vincar ele agora lá no ferro. Essa partezinha toda pra cima, tá? Tanto essa parte da frente do cos, como a partezinha aqui de dentro. Pra não ficar nenhuma parte enrugadinha aqui pra dentro. Certo? Vamos lá. Bom, pessoal. Então, agora eu já vinquei ele todinho lá no ferro. Coloquei essa partezinha toda pra cima, eu passei. Como eu falei que iria fazer pra vocês. E pra adiantar, eu já também vinquei essa dobrinha aqui, ó. Então, assim. Eu deixei um centímetro. Eu sempre deixo um centímetro. É a largura do cos mais dois centímetros. Que é um pra cima e um centímetro que é a que a gente prega aqui embaixo, ó. Então, esse um centímetro, eu costumo dobrar ele aqui, ó. Bem certinho. Mas, no caso, se eu deixei lá, é... Essa largura seis centímetros, né? Mais dois, que é pra margem de costura, deixei oito. Mas, na hora, eu quero diminuir, o que que eu faço? Eu faço essa dobrinha de dentro um pouquinho maior, que eu vou ter um cos com a largura menor. Ok? Daí, fica opcional pra você. Se você quiser diminuir, ainda tem, assim, a chance de você diminuir. Ok? A largura do cos. Então, agora, a gente vai tá rebatendo uma nervurinha, e eu começo a rebater o arremate da minha costura nessa parte de dentro. Porque daí, ele não vai ficar aparecendo aqui ao finalizar a peça. Então, eu dou o retrocesso aqui, rebato tudo nervurinha, desço, continuo, volto aqui, ó. A circunferência na nervurinha, e termino com o outro arremate aqui. E esse arremate vai ficar escondidinho, ó. Na hora que a gente fechar a nossa peça. Ok? Então, vamos lá. Bom, então, aqui, pessoal, eu já coloquei alguns alfinetinhos só pra segurar. E a gente vai começar a fazer o arremate da costura, tá? Bom, então, vamos lá. Vou virar ele aqui pro lado direito. Retirar as alfinetinhas. E tá prego o nosso cozinho anatômico. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gostei. Se inscrevam no canal. Beijos e até o próximo.